Aquela pedra tá longe, até ele pôr. Sim. Beleza, tudo normal. Até chegar essa parede gigantesca. A gente vai ter que escalar isso de alguma forma. Já desisti. Thiago tentando subir a montanha, galera. Bora ver qual é a estratégia dele, família. Não tem estratégia. A estratégia é não ter estratégia. Não, a estratégia é não cair. O plano é esse, é não cair e subir. Ah, vamos atrás. Um pouquinho a pouquinho, família. Mano. Fala. Ele tá preso. Vai ser terrível. Bastante. Tem uma cerca ainda aí, menor. Tem um camisinho por ali, galera. Galera, montanha 1, Thiago 0. Aqui embaixo tem uma mina d'água que nasce mais ali pra cima. Eles estão desmatando a mata. E aqui tem esse buraco que dá pra ver que tem coisa que anda ali, mano. Pode ser interessante colocar aí. Pode ser interessante colocar aí. Eu não sei. E agora é escalar aquilo ali. A gente ainda vai ver lá em cima. Tá difícil. Olha lá a criatura desmatando a mamãe nature. A gente ainda vai subir lá mais pra cima. Porque tem muitas dessas pedras. Parabéns. Aqui tá, gente. Já tá bem alto, mas a gente vai subir mais ainda. É o quê? Vamos continuar. Vamos lá mais pra cima. A gente acabou de sair do lugar alto e tá indo pra outro mais alto ainda, gente. A gente ainda vai ter que escalar aquilo. Vindo da planície, olha só o que a gente achou. Um córego. Um belíssimo córego. Vamos tentar achar nascente dele ali. Vamos subir mais. Aqui ainda passa vaca. Dá pra ver que passa vaca, cavalo aqui claramente. Mas ainda assim. Vamos subir bem ali pra cima pra ver certinho. Depois ainda dá uma olhada lá em cima. Olha só o que achamos. Aparentemente pegada de felino. Comparando o tamanho. Talvez seja de onça parda. Não tenho certeza. Aparenta ser de onça parda. Pelo tamanho, formato e tudo mais. E passou aqui. Passou bem nesse lugar onde a gente tá. Não tem muitos outros rastros. A gente ainda vai explorar mais aqui. Essa nascente tá muito bem preservada. E tá muito denso aqui. Não vai dar pra subir muito bem. Mas não. A gente vai subir lá em cima agora. Ver o que tem lá. Olha só que árvore gigantesca que tem aqui. Do lado dessas pedras. E logo ali. Logo aqui. Tem. Eu acho que é aqui que vou colocar a câmera. Aparentemente. Uma toca. Quase certeza. Que é de cateto. Cateto. Pecarídeos. Tá muito limpinho. Aqui ó. Ali tem rastros. Não dá pra saber muito bem. Mas quase certeza que é deles. Instalando aqui a câmera. Ela tá apontada aqui pra direção. Da suposta toca. Quase certeza que é. Logo ali embaixo. Tem o córrego. Aqui ó. E é isso. Aqui pra cima tem mais serra. A gente não subiu pra lá. Aqui tava muito fechado mesmo. A mata tava muito difícil. E é isso. A gente vai voltar agora. Muito bom mesmo. Acho um lugar muito bom. E agora. Vamos deixar aqui um bom tempo. Tá nessa árvore aqui. Mas depois que eu vi que ela não é grudada aqui. Se ela fosse grudada até que teria que comprar. Mano aqui é muito alto. Cuidado. Olha isso. Que lugar bonito. Olha que lugar bonito. No orgasmo em meio alto. Desse muito em torno.